Sem moncada, sem pederachia. Não, não, é pra morrer. Aquele bagulhinho do come, come? Não, não. O que ele foi pensar? Não, eu nunca ia pensar nisso. Pederachia, eu bato neurônio. Tu que pensa. Não, não vou pro hospital, meu trota. Cara, a raça humana é uma praga. A raça humana é uma praga. Ela preenche todos os requisitos de uma praga. Ela vai num lugar, ela destrói e vai pra outro. Mano, a gente promove o genocídio de algumas espécies, mano. Tanto de galinha. Você sabe que tem, tipo... Deve ter seis galinhas pra cada ser humano no planeta. Tem, tipo, 30 bilhões de galinhas, sacou? Quer dizer, todas morrendo pra caralho e nascendo, né? E a gente lá, mata e mata. Mó delícia, Nuggets. Não, não tô reclamando. Eu só tô falando... Não, 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 não. Eu só tô falando que a gente é filha da puta mesmo. Mas você é advogado do diabo aqui. Mas elas só existem porque a gente come elas. É, tipo... A galinha nunca vai sair. Então, ela nasceu pra morrer executada. Tipo assim, vive num cubículo, caga ovo, vai, vai, vai. Não serve mais, corta o pescoço. Pintinho não cresceu. Joga no triturador e faz McNuggets. Animal. Animal. Mas é isso. Ela só... Ah, mas não teria 30 milhões se a gente não é. Mas ela, porra, é preferindo não nascer a ser uma galinha que vai virar frango assado, tá ligado? Cara... Se bem que na natureza eles iam virar comida também, né? Galinha existe na natureza? Acho que eles vivem uma vida um pouquinho mais digna, né? Um pouquinho mais. Tanto que existe todo o movimento, né? De free range, chicken, a galera que cresce galinha solta. Ela só morre na... Tipo assim, a gente só mata ela, mas aí ela viveu feliz. Eu acho que a galinha em específico, pra mim, é um animal que foi desenvolvido no autocad, assim. Porque não parece um bicho que saiu espontâneamente na natureza. Ela é um dinossauro, literalmente, mano. Porra, tipo... Ah, que ponto o dinossauro chegaram? Quem vê o primeiro ovo ou a galinha? Acho que a galinha vê bem depois de tudo, na verdade. Porque eu não consigo imaginar, tipo, a selva lá, um ambiente super hostil, e aí chega Então... Não, a gente faz pensar agora, vamos ser, sei lá, daço. Te faz pensar, porra, pelo menos, assim... Por que a gente tá comendo galinha e não tá comendo os leopardos? Porque eles dão... Faz o dele, né, mano? Ele corre. A galinha nem voa essa bosta. Não é verdade? Você fala, não, mas pensa, a vaca. Pô, a vaca é mó da hora, mas ela é meio indefesa, né? É, tem chifre. É foda, é foda. É foda quando, tipo... Tem chifre, foda-se. Eu acho, eu um dia pretendo me tornar vegano, eu acho de verdade foda e importante, assim. Eu não me sinto muito bem comendo carne, de verdade. Comigo mesmo. Não é uma pira nem tão ideológica, assim, mas é que eu me sinto meio mal. Mas eu fico boladaço quando me mandam um vídeo de vaca pegando bolinha, velho. Olha essa vaca, ela ama, ela pega a bolinha, assim. Se você ama uns, por que come outros? Essa é a pergunta mais fácil de todas, porque eu não amo outros. Eu quero, irmão. Porque eu quero, tá ligado? Tipo, se você come estrogolófio, por que não come merda? Porque eu não quero. Por que eu não como o cachorro? Porque eu não quero, mano. Simples, tá ligado? Esse é o mais ridículo. Se você ama uns, por que come outros? Porque eu amo uns. Tá no enunciado a resposta. É, tá no enunciado. Tipo, se você ama... Se você ama a sua mãe, por que você tá comendo com a namorada? A pergunta é tipo assim, tá ligado? Não faz sentido. Por que?